Só que esse é o desafio mais impossível, é mais difícil que o Vue Model Mini e mais difícil que o Vue Model Gangster Olha lá, onde foi? Meu pai amado Fala rapaziada, mais um desafio do Vue Model pra vocês e esse daqui é realmente um desafio É o Vue Model mais difícil que eu já joguei, tá ligado? Porque assim, ele não é pequeno, pelo contrário, ele é gigantesco Só que diferente do Vue Model Gangster que é muito pra frente, esse é bem próximo da tela Ou seja, ele tampa muito a visão, eu particularmente não gosto Você vê mais braço do que qualquer outra coisa Enfim, de qualquer forma, vou jogar uma partidinha aí com esse Vue Model, vocês vão gostar Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem algum desafio que eu possa trazer aí em um próximo vídeo Fazendo algum desafio no CSGO Pode ser desafio de Vue Model, desafio de mira Deixem desafio nos comentários E é nóis rapaz, bora pra partida Esse vídeo ficou da hora, confia no pai CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando cartão de crédito, boleto, skins Ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo o sorteio em sal É de uma baioneta Tiger Tufo, mano Utilizando o cupom DOG, é só preencher o formulário que está aí na descrição e torcer Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal Mano, esse Vue Model é o mais difícil de todos, cara Porque ele tampa uma grande parte da tela, tá ligado? Então a gente acaba não vendo muita coisa Nossa, até esqueci de comprar É kit smoke mesmo Mas vamos tentar, vamos tentar Desafio do Vue Model, então é desafio Só que esse é o desafio mais impossível É mais difícil que o Vue Model Mini E mais difícil que o Vue Model Gangster Olha lá, um foi Meu pai amado Valeu, valeu Mano Mas começamos com sorte, começamos com sorte Foi sorte porque normalmente não acerta essas balas não Só que nós vamos perder o round ainda, velho, na moral, tio Aí é sacanagem Ganha aí pra nós, velho Eu só vejo o braço nessa tela Eu só vejo o braço nessa tela, mano Boa, boa, irmão Jogou muito Eu tô bem Ô, quem viu o que eu fiz no pistol, velho? Foi cagada Porque eu nunca fiz aquilo na vida, juro Mano, vamos tentar jogar safe É nóis então, pai Vou jogar do CT, velho Porque antes eu vou fazer um avanço Esse avanço é assim Apagar safe Bang aqui nas costas, ó E abre Aí já pega o maluco, tá ligado? Tem bang aqui? Tem, eu não tenho Bangaram Tá ali, tá ali, tá miado Tô com você na contenção Tô com você na contenção O cara não tem cabeça, velho Agora tem É nóis Mano, uma curiosidade Você sabe que é o jogador mais agressivo da história do CSGO? Caraca É, tem todo um estudo por trás É o mais de todos de todos? Sim, mano Vou te mostrar um vídeo depois Ficaram com medo do pai, mano Eu jogo ao caverna pra você rushar Aí ferrou A bomba tá aqui Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, na direita Na direita Minas não, polex Boa, jogou muito Boa, boa, boa O foda desse, o modo é que ele tampa muito da sua visão Mas ele tampa muito, muito mesmo Então, em determinado momento Você pode acabar não vendo algo que seria importante, tá ligado? Não sei se deu pra entender Vou bangar pra você agora, polex Vou retribuir, mano Banguei Tranquilo Dá uma mirada lá na terra Na caverna, na direita Ó, vou segurar a smoke agora E vou só Só ficar pegando a info E isso E isso Tem alvo aí, pai? Valeu, valeu Tão lá, tão lá Ó, pra quem quer jogar com o Civil Model Vou deixar agora aí na tela Todos os comandos necessários Na ordem necessária Fechou? Tio, olha isso, mano Tampa muito, véi Sem troll Tem aqui Aí agora, ó Galera A gente smoka Banga Faz outra de costa Tá ligado? A gente pega o cara ceguinho, mano Aí Aí me ferrou Assim que se agressiva, guys Tá ligado? Duas bandas seguidas Porque a primeira ele pode até mirar Mas, mano A segunda A segunda é maldade também De costa, tá ligado? Eu faço aquela jogada toda hora Hum, valeu Mio, 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 mio Pode perder, não Boa Meio falso, vai ter Deixa eu girar pra cá de novo Como é que passou? Não sei Tem mais um Tem mais um que eu vi, mano Pô, como que não pegou A que é outra do maluco? Fala muito na cara, véi Muito na cara Eu confio, polex De verdade Valeu, valeu Vamos forçar Só dos outros Ah, tem que deu pausa Vou utilizar esse pausa Pra mostrar pra vocês, mano O que eu quero dizer Se eu tô de AUG, por exemplo Nessa posição Cravando um possível avanço Aqui na biblioteca Eu não tenho essa visão aqui, ó Tá ligado? Porque a AUG tampou tudo Então é bem difícil, mano É bem difícil mesmo Algumas armas Esse braço esquerdo De apoio na arma Pô, ele tampa a tela quase inteira É bem difícil, mano É o model mais difícil Que eu já vi Pelo menos até agora É o desafio, mano Tô gostando, tô gostando Encosta no bagulho amarelo Boa Aqui, ó Alguma arma que tem scope Obrigado Alguma arma que tem scope O cara vai entrando aqui E você vai só pegar na cabecinha Dos malucos, ó Se eles passarem muito rápido É difícil Mas normalmente eles param ali Pra abrir uma mira Ah, os dois bombes, mano Guinei Tá aí, ó Tem um 98, então Boa Nossa, esqueci de falar Que tava na caixa É verdade Boa Deixa eu passar Tem meio Tem meio Boa leusada Mano Que pinada foi essa? Ah, mais um Porra, mano Valeu, valeu, valeu Boa Se eles entrarem Vou ter que escutar, mano Tem B Valeu Eu falei, pai Toma Ah, eu tomei Mas é sua agora, pai Aí faltou precisão Mas eu poderia ter matado Tá ligado? Vocês viram que a intenção Foi ótima É que faltou precisão Nessa segunda bala Tá de alta impressão minha Tá, tá de alta Ai, que timing, colex Não, velho Não acredito Isso é timing, mano O cara tava uma hora cravado Quando ele puxa a faca Por um segundo O cara aparece É timing Foi timing, mano Foi timing Valeu, valeu Os caras entrou bem Viado, fudu Ah Vai roxei na, galera Ah, vai tomar no cu Deixa eu avançar o tapete Galera, tem B, pessoal Como não foi que é outra, maluco? Oh, cansei de matar um todo round E morrer logo em seguida Tô triste Honra esse zero aí do seu nome Oh, tô metendo uma pressão, né, moleque E essa caja guarda que tá na mão dele Eu tô sorteando lá no Insta, hein? Segue lá Arroba cachorro 1337 Participa do sorteio Que a caia é monstra Aquele adesivo lá da Bypower Custa cinco fucking mil reais Vamos puxar todo mundo de MP9 lá na banana Vai, foda-se Boa Boa, galera Vou esmocar a caverna Mano, mateu, cara Eita Mano, meio falso Meio falso Boa, Polex Aquele pulante foi brabo, maluco Polex nem ganha esse round pra nós, velho Juro É o rei da movimentação Polex Será que ele tá tenso? Tentando buscar informação O CT O TR Desculpa Por enquanto Não falou nada Polex Ah, já tá CT, né, pai? Alto Não viu de lado Uh Não tem kit Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu E não dá Mano, não dá pra ver nada Boa Eu falei que eu ia conseguir ver nada Ai, lá, esquerda Ajuda aqui, manuco Com esse viewmodo Não dá pra ver nada 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 Segurando a Glock, velho Nada Perrou pra mim Eu me ferrei Eu me ferrei muito Vou pegar na faca Vou pegar na faca CT? É que eu estou CT Deixa de corte Ah, deixa de CT Boa Boa Pr, vamos comer lá Ó, banguei meio Banguei meio Banguei meio Banguei meio Eu vou fazer uma jogada muito rápido Daqui Ah, deixa eu ver Se vier eu passo a faca Boa Valeu Vou ficar aqui na paciência Peguei um B Aí não troca Ah, mano Entregou a C4 Boa Boa O jogo é o seguinte Todo mundo fica a base Um de cada vez A gente vai ter a chance De abrir o Bomb B sozinho Eu sou o primeiro aqui Fiquem na base esperando Fiquem na base Fiquem na base Ah, não vou abrir esse Bomb, velho Confiem, confiem Um tap, hein, guys Tá coxando aqui, Deus Tá coxando aqui Tem mochão nas suas costas, Jean Acelera ele Costasinha, costasinha Misericórdia Sem demorar, mano Sem demorar Tem que ser ligeiro Boa Vai pra cima É B É B, é B Não olha pro show, não Vai o próximo aí É o pai Perri, na direita, mano Eu confio Véi, boa Mano, resta um Perri joga muito Aí, galera Agora o desafio, mano Se repete Só que só vale digo, hein, mano Então vamos ver quem tem a precisão Aí naquela outra Fechou? Vou primeiro Vai você, vai você, vai você Plex Confio, mano Espauzinho, né Espauzinho Espauzinho Puxou a costa, Plex Plex, puxou a costa, Plex Já era pra mim Tomei, galera Eu vejo vocês É o pai Com esse evil model Não dá pra jogar de eagle Não dá, mano Ah Que esperrida É de eagle, pai É de eagle Tomei Nossa Quase que Vou lançar essa Vem Nossa Aí humildei o cara Que? Qual que é a boa aí, mano? Valeu, guys Valeu, 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 mano Desafio do evil model Ó, canal do Plex Do Perri Vai tá aí na descrição Fechou? E lembrando que aqui no canal Paxi1337 Todos os dias Dois vídeos novos Desafio do evil model Gigante do evil model Impossível Se você quer mais desafios Como esse, mano Deixa o seu like Comenta aí Um desafio Que eu possa trazer Fechou? Tamo junto Valeu, eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Paxi1337 Falou E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri